Seis e cinquenta e um estamos de volta ao vivo no seis horas notícias falando de um grave acidente que aconteceu ontem lá na avenida Cosme Ferreira, zona leste da capital, um homem ficou gravemente ferido, ele estava acompanhado aí por uma mulher e uma criança, perdeu o controle do veículo, infelizmente e ficou preso às ferragens, a Gabriela Moreno estava lá acompanhando esse caso, bota ela na tela pra gente, Gabi. É isso mesmo, o acidente foi por volta das oito horas da manhã, juntamente com o condutor havia aí uma mulher e também uma criança que por sorte não tiveram ferimentos graves, porém o condutor do veículo ficou preso às ferragens e teve aí a perna quebrada. O corpo de bombeiros veio até o local para retirar este homem e ele foi encontrado aí num estado bastante grave no local, a gente vê que o acidente foi um acidente grave, ele atingiu o poste, a lateral desse veículo atingiu o poste, o homem ficou preso aí às ferragens, também atingiu uma outra placa aqui ao lado desse condomínio, e esse condomínio também fica ao lado de um posto aqui na avenida Cosme Ferreira. A gente pode ver aqui no asfalto as marcas do veículo, as testemunhas acreditam que este homem desceu em alta velocidade no ponto morto e deve ter perdido aí o controle do carro. O veículo atingiu com bastante força este local e este homem foi conduzido aí pelo serviço de atendimento, conduzido para o 28 de agosto. Volto com você ao estúdio. Muito obrigada Gabi pelas suas informações, que triste né? A gente vai agora ao vivo voltar a falar com a Chey Evna Nascimento, bota ela na tela para a gente trazer mais informações aí no 6 horas, Chey. Bom dia Mariana, estou novamente de volta, estou novamente de volta, e para falar agora sobre a Semana da Pátria. A partir de hoje começam as solenidades, né, como a gente está acostumado todos os anos, dia 5 morada com a categoria, a elevação do Amazonas, a categoria de província, dia 7 de setembro do Brasil, e hoje tem cercados por homenagem também, algumas pessoas serão homenageadas, com Maria Carneiro de Souza e Cecília Maria Rodrigo, com mulheres amazonenses, e personalidade estadual tem o Guilherme Aluíza de Oliveira Silva, e personalidade nacional Márcio Gonçalves Bente de Souza. Então, para você ficar atento, porque algumas vias serão fechadas, muda o trânsito, em decorrência a Semana da Pátria, né Mariana? Volto com você aí no estúdio. Obrigada Chefna pelas suas informações, a gente falou da interdição lá na Rua Pará, no bairro Vieira Alves, eu vou agora com a Bárbara Mitoso, que está lá no local para orientar os motoristas, falar como é que vai ser essa interdição aí, Bárbara. Olá Mariana, olha só, o trecho que vai ser interditado é o que fica entre a Avenida Constantino Neri e a Avenida Djalma Batista. Desse trecho, Mariana, que a gente vai mostrar agora, nesse exato momento, eles vão começar a interditar esse trecho a partir das 9 horas da manhã. Essa interdição é para a construção do Complexo Viário Roberto Campos, né? Esse é o mesmo trecho que também foi interditado na Rua João Valério, no último dia 15 de agosto, para que eles possam colocar aí algumas estacas nas ruas, né? Na parte inferior da Rua Mariana, lá na Rua João Valério, inclusive, já foram realizadas aí uma boa parte, mais da metade da obra, segundo informações aí da Secretaria, né? Já foi mais da metade. Agora eles vão fazer essa interdição aqui nessa região, nessa parte, né? Entre a Avenida Constantino Neri e a Avenida Djalma Batista, para dar continuidade, para que eles possam entregar esse Complexo Viário no prazo estabelecido, viu? Agora algumas linhas de ônibus também vão mudar seu itinerário. É importante aí que os motoristas estejam conscientes de que vai ter essa modificação no trânsito, né, Mariana? E também aí para quem necessita do transporte coletivo, as três linhas que vão modificar o itinerário é o 318, 407 e o 452. São essas três linhas de ônibus que vão ter aí essa modificação. Então é bom ficar atento, né, Mariana? Tanto os motoristas como também aí quem depende dessas três linhas de transporte coletivo. Volto com você ao estúdio. Com certeza, Bárbara. Obrigada pelas suas informações. Olha, nesse final de semana foi intensificada a campanha de vacinação, que oferece imunização gratuita para diversas doenças. As crianças menores de dois anos estão no grupo prioritário. Proteger nunca é demais. Se tem as vacinas para vacinar, né, para proteger, é melhor. Em toda Manaus, unidades de saúde abriram as portas neste sábado para o dia D da vacinação. O Murilo tem apenas um mês de vida e está nos braços de uma mãe cuidadosa com a saúde do filho. A gente veio na campanha certa, na hora certa. Então, por isso. Responsabilidade acima de tudo. Acima de tudo. A campanha da vacinação contra o sarampo acontece em todo o país, mas aqui em Manaus, a campanha é ainda mais ampla. O objetivo é preencher a cadeneta de uma forma completa, verificando as vacinas que estão preenchidas ou não e fazendo um agendamento prévio para que as mães possam vir à unidade básica e regularizar todas as vacinas. 85% do público menor de dois anos de idade já está com as vacinas em dia na capital do Amazonas. A meta é alcançar 95%. Entre as vacinas oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde estão a pentavalente, a pneumocócica, a da poliomielite, além da tetraviral, hepatite A e da febre amarela. A gente quer a carteira, quer ver o que falta. A gente vacina a criancinha até dois anos, de preferência. Agora, se aparecer um acompanhante com ela, que o acompanhante não esteja em dia, porventura, com a sua carteira, a gente o coloca em dia. Quem não se vacinou é só procurar um posto de saúde. E a gente continua falando em saúde. Eu estou no mês de setembro, que é o mês de combate e prevenção ao suicídio. O setembro amarelo teve abertura nesse domingo. A campanha da Secretaria de Educação do Estado conta com o apoio do Exército Brasileiro. Vamos ver. Animação não faltou por aqui. A abertura da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio foi no centro de Manaus. Centenas de pessoas se concentraram na Praça da Polícia. O objetivo é conscientizar a população sobre a prevenção e o cuidado com a saúde mental, principalmente para os jovens. Um evento realizado pela SEDUC em parceria com o Exército. Temos agora, em junho, um núcleo especial. É o núcleo psicossocial. É formado por psicólogos e assistentes sociais. Mas que, infelizmente, por conta da demanda tão grande, são mais de 460 mil alunos, são mais de 600 escolas, mais de 36 mil profissionais. Mas o número de psicólogos é pequeno. Temos esse núcleo e esse núcleo vai estar, já está, aliás, nas escolas, promovendo palestras, encontros, trabalhando, de fato, a questão da consciência e também da prevenção. O Exército faz parte da sociedade. E, melhor ainda, estamos juntos com a Secretaria de Educação, com as escolas, com os jovens, que têm sido a maior parte das vítimas desse mal, que é muito triste, que nos assola, que a gente tem que combater. O projeto Parceiros da Escola tem atuado há três anos com estudantes. Hoje, cerca de 8 mil alunos da Rede Estadual de Ensino são atendidos. Nós trabalhamos, provavelmente, com a atuação dos nossos assistentes sociais, dos psicólogos, na visita domiciliar e fazer com que os alunos possam se reentregar novamente à sala de aula. Para chamar atenção à campanha, os participantes realizaram uma passeata nas ruas do centro, até ao Largo São Sebastião. Eu já me despeço de você, agradecendo pela sua companhia e mostrando os meus telespectadores. Bota aí pra gente na tela, passando rápido aí, porque tem muita gente aí que mandou foto, viu, gente? Obrigada pela companhia, um ótimo dia pra você e amanhã, às seis em ponto, eu te espero, hein? Até lá!